Boa tarde, queridos e queridas do The Voice. Aqui, a próxima apresentação de João Carnoso e José Atom. Aqui, os artistas de 22 e 24 anos da quebrada de diadema. A frase para eles é, essa é para o tom do Japão. Então, vem, meus dois artistas. Vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, na moral. Sem joelha, sem balada, sem balada, sem bancada, não tô legal. Faça sol, faça chuva, o que eu faço pra você nunca tá bom. Paga as contas, faça as compras, tudo que eu sei é minha obrigação. Mas eu tenho, reclamações a fazer, mas eu tenho, que conversar com você. Mas eu tenho, reclamações a fazer, mas eu tenho, que conversar com você. A pia, 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 tá cheia de louço, o banheiro parece que é de cutiquim. A roupa toda amaltada e você nem parece que gosta de mim. A casa tá desarrumada e uma vassoura que tu passa no chão. Meu Deus, estão recolando de tanta gordura que tem no pulmão. Ô, seu lagalfreio. Você não pode me ver mais, seu lagalfreio. Vai ver no que estou capaz, seu lagalfreio. Vai ver no que estou ruim, seu lagalfreio. Não esquece os nomes. Vai dar mais valor pra mim. Para que eu tenha, para que eu tenha. 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 Para que eu tenha, para que eu tenha, para que eu tenha. Para que eu tenha, para que eu tenha, para que eu tenha. Para que eu tenha, para que eu tenha, para que eu tenha. Para comer, para comer, para comer, para comer É real Música Agora lembrando aí galera, lembrando aí, pra votar na Laura é 1, pra votar no Arthur é 2, pra votar no Emanuel Doentinho é 3, e pra votar no Caju e Castanhinho, o que alguns tem e os outros querem, vote 4. Obrigado, tá ok?